Tirar Viva e Chama Gisele, a gente continua falando do mesmo tema da violência, né? Só muda a cidade. Falei de Varadares, falei de Manhã Sul, é pra todo lado. Um jovem de 21 anos, ele foi preso após esfaquear um homem de 37 durante uma confusão na madrugada de sábado. Os dois brigaram no centro de Jaguaraçu durante uma festa junina. É, a festa é pra alegrar, né, Gisele? Comer aquele canjicão, as coisas de amendoim. Mas as pessoas querem resolver na base da violência fazer o quê, né? É, infelizmente, né, Nico? Essas coisas acabam acontecendo, né, com algumas pessoas. Não, a gente não pode generalizar, né? Essa vítima foi atingida por cinco golpes de canivete e encaminhada para um hospital de Timóteo. A mulher de 34 anos, que estava na companhia dessa vítima, também foi ferida durante a discussão e ela disse que os dois homens, né, o de 21 e o de 37, acabaram discutindo ali por questões fúteis, segundo ela. E os dois homens, eles brigaram ali por esses motivos muito fúteis, segundo essa mulher, porque estavam embriagados e também sob efeito de drogas. A mulher foi tentar separar a briga, então ela acabou ferida. O suspeito de 21 anos, que golpeou a vítima de 37, foi preso e ele confessou à polícia que ele havia bebido muito, feito uso de drogas e que, em certo momento, a vítima tentou tomar a cerveja da mão dele. E aí foi nessa situação que os dois acabaram se desentendendo e ele sacou um canivete e desferiu vários golpes contra a vítima. O suspeito confessou isso para a polícia, viu, Nico? O jovem foi preso e ele disse também que a vítima, de 37 anos, ele atingiu ele com socos, chutes. Então, ele desferiu esses golpes de canivete, segundo ele, em legítima defesa, diante das agressões sofridas pela vítima. E, então, ele foi encaminhado para a delegacia de polícia civil. A jovem que estava com a vítima foi encaminhada também para um hospital para ser atendida e os dois permaneceram em observação médica. Nico, eu volto com você. Obrigado, Gisele, pela informação. É, gente, vamos aproveitar aí os tempos de festa junina. Vamos levar as coisas na base da paz, né? Ah, não, violência, até ele festa.